O vestido é esse, o modelo exclusivo adaptado que atende as necessidades do deficiente. A roupa ajuda a diminuir os desconfortos de quem usa cadeira de rodas. Então nós pensamos tudo na parte estética dela, a parte onde ela vai passear, locais que ela visita, com o clima de Manaus também, então nós pensamos todos nesse processo. No Brasil, 7 de cada 100 pessoas possuem algum tipo de deficiência, segundo dados do IBGE de 2010. E essa peça é um vestido midi com adaptação para almofada removível. Essa criação exclusiva dos alunos pode ser a porta de entrada para atender um público que até hoje é esquecido pela indústria da moda. O vestido midi adaptado com almofadas faz parte do projeto final dos alunos do curso de corte e costura do SENAC. A ideia surpreendeu até os professores. A peça é baseada na ergonomia, que tem os princípios da ergonomia, como conforto, segurança e também a parte estética da peça. Além de ajudar, a ideia de adaptar as roupas para pessoas com deficiência também pode ser lucrativo. A Ana já está de olho. Eu pretendo trabalhar em casa, além de poder estar em casa e ganhando dinheiro, né? E poder agora trabalhar com esse novo projeto que é a fabricação de roupas para pessoas com necessidades especiais. E nesse mercado onde os detalhes estéticos fazem toda a diferença, adaptar roupas para pessoas portadoras de deficiência, além de promover a inclusão social, pode ser um negócio rentável.